Maluca de que? Não, deu um papão de maluco. Não, vocês vão ver na minha volta. Não, você tem que gravar agora a senhora falando bagulho? Não. Que eu não tenho nada a ver com o problema da senhora. Senhora se irma de botar eu no seu problema. Papo reto. Papo, se eu não fosse filho dela, ela ia querer bem namorar comigo. Porque ela gosta muito de mim, filho. Ela ia querer casar comigo. Porque não é possível, mano. Eu não tenho nada a ver, viu? Ela já falando. Agora eu não tenho o direito nem de bater. Isso? Foi a talia que passou a visão pra tu. Aí ela não fala com a talia. Aí ela joga em mim que eu não tenho nada a ver com ele. É, brisa, bandido. Ah, é, fico pá ódio. Papo reto. Fico é pá ódio. Fico nervoso quando vem pra cima de mim o bagulho que eu não tenho nada a ver. Fico pá ódio, mãe. Senhora. Acaba com a minha alegria. Pô, acordei bem. Continua. Te dei papo reto. Continua. Por favor, cortar o cabelo. Eu tenho o cabelo. Claro, bandido. Nós é transparente como a água cristalina que vem da fonte. Só manda o papo reto pra mãe, pra filho, pra sobrinha, pra mulher, pra todo mundo. Só papo reto. Agora vem querer pagar um preço meu. Pô, é a mesma coisa. Eu tô na boca ali, pá. O menor mete a mão no lucro, patrão. Vem querer cobrar, tirar do meu preço. Não tem lógica. Mete a mão no meu lucro. Não tem lógica. Semana toda a vida vale vida. Vai. Falou bandido. Calma aí. Falou bandido agora. Falou bandido. Eu tô cansada. Não, porque uma coisa puxa a outra, bandido. Uma coisa puxa a outra. Como é que o cidadão não vai ficar nervoso? Cidadão de bem. Não é porque eu tô na boca, eu não sou um cidadão de bem. Sou um cidadão de...